Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fernando Otávio. De repente, você compra um carro, seja novo, semi-novo, usado, no caso aqui, o meu é o HB20S Platinum Plus 2022, que chegou a ser os 758 quilômetros rodados. Está aqui, a cola está aqui, no odômetro total do carro. Estou no posto Ipiranga, do ao lado da minha casa, de lá para cá, no trajeto que eu fiz, deu 600 metros, ok? Odômetro parcial A, aqui é o total, aqui é o marcador de combustível, perfeito? Vocês puderam ver aí, eu, no vídeo anterior, né? Já está postado aqui no canal, eu fazendo aí o reabastecimento já com gasolina e vendo a média de 9 quilômetros por litro no etanol. Fiquei muito feliz com essa média. Para você que comentou, meu, muito obrigado aí pela participação, vamos juntos, tá? Então, está aqui, em breve vou falar aí das minhas impressões do carro, enfim, já já nos mil quilômetros a gente vai bater um papo. Eu sei que vocês estão ansiosos. Calma, que a hora vai chegar. Falta pouco aí para a gente bater um papo e eu falando aí das minhas primeiras impressões aqui do HB20 Sedar. Pois bem, desde a primeira calibragem do carro, saindo da concessionária, de propósito, isso tem mais ou menos dois meses. Preste atenção, isso beira até uma irresponsabilidade, com certeza. Mas para trazer um conteúdo aqui no canal para vocês, eu, de propósito, eu estou há praticamente dois meses sem calibrar o meu carro. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês se o carro manteve a calibração ou se não manteve. E se não manteve, pessoal, isso impactou no consumo, na segurança da dirigibilidade, impactou também até no tempo útil das peças, dos componentes aí da suspensão, das rodas, enfim. Não façam isso. Mas, repetindo, optei em fazê-lo para trazer esse conteúdo para vocês aqui. Estou muito curioso para saber. Fique também, acompanhe e vamos ver nesse vídeo se, nessa recalibragem, depois de praticamente 60 dias, desde o meu primeiro, da minha primeira calibragem saindo da concessionária, tem vídeo aqui no canal, o carro perdeu calibragem ou não perdeu calibragem e, se perdeu, perdeu muita calibragem. Acompanhe. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois bem, nesses 60 dias eu não calibrei o meu carro. Hoje vocês observaram, acabaram de observar, o carro caiu para 29 libras nos quatro pneus. Repetindo, isso é um risco de dirigibilidade, é um perigo isso. Aumenta o consumo do combustível e diminui o tempo de vida útil dos componentes da suspensão, de toda essa estrutura das rodas, enfim, de toda essa estrutura mecânica dos componentes do carro. Então, não façam isso. Isso é um vídeo de esclarecimento, é um vídeo de alerta, porque muitos amigos e amigas nossas aqui do canal, do meu relacionamento pessoal, e eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão me assistindo agora, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela audiência, não calibram corretamente no tempo certo o pneu dos seus carros. No mínimo, a cada 15 dias. Calibrou hoje, daqui a 15 dias, verifique-se de novo a calibragem dos quatro pneus, impostos da sua confiança de qualidade, para que esse procedimento seja feito com a maior segurança possível. Então, espero ter aí mostrado para vocês que, diante dessa minha irresponsabilidade, no vídeo anterior aqui no canal, onde eu mostrei para vocês o consumo de 9 km por litro na medição do etanol, agora o carro está na gasolina, eu mostrei que esse consumo, com certeza absoluta, teria sido melhor se o carro estivesse corretamente calibrado nos seus pneus. Calibração correta para esse carro, 33 libras nos quatro pneus. Pense nisso, reflita e deixe aí nos comentários dos vídeos se você tem responsabilidade na calibração do seu pneu, não tem, se você é relapso, se esse vídeo te ajudou, qualquer tipo de observação, dúvida que tenha faltado, escreve aqui ou lá pelo meu directo do Instagram. Mas lembre-se sempre, é importante, é muito importante essa calibração ao menos, ou a verificação dessa calibração ao menos, a cada 15 dias, duas vezes a cada 30 dias. Tá bom? Então é isso. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixe o like, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que virá aqui no canal. E com certeza, eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!